Claro! Eu vou perguntar. Isso. O Alex está offline já faz horas. Bom, se não atende você, imagina se fosse eu. Procura então. Eu quero ele aqui. O quanto antes. Será que ele já não chegou? Não, não chegou. Eu acabei de ir lá e... Ah, mas ele não atende, não aparece. Foi tragado pela terra? Eu não sei, mas... Mas ele vai me escutar. Não sabe o que espera. Não, não. Eu não posso acreditar. Quem ela pensa que é pra entrar assim? Descobre já o que foi que ela falou pro Marcos. Tá. Agora, agora só preciso me concentrar em mim. Pensar no meu outfit. Tenho que ensaiar com o Alex pra festa. O Carmilex... O Carmilex vai arrasar. É verdade que perdoou o Alex por roubar sua ideia de fazer o vídeo solidário. Eu achei que... Olha, na verdade ele não teve má intenção. Mas... Tá bom. As relações amorosas são assim, Mara. Quando você tiver um namorado, vai entender. Claro. É, não se preocupa. De verdade, acho que com um pouquinho de sorte, ou... Talvez, no seu caso, com muita sorte... Algum dia, você encontre alguém pra você. Talvez. Tá parada por quê? O que foi? Eu preciso que você busque os meus acessórios, porque eu quero saber o que eu vou usar. Ah, claro. Claro, 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 claro. Rápido, Mara. Tá. Demorando. E, então? Entendeu a pergunta? Hum, você pode repetir? Tá. O que significa isso de irmos juntos na festa do likes? Olha só, eu não entendi por que você não entendeu o que significa irmos juntos. Porque tem juntos e juntos. Pra mim, é exatamente igual. É, só que não, mas pra mim...